Música O dia 17 de setembro de 2012 é um marco para a história da Justiça do Trabalho de São Paulo. Nesta data aconteceu a cerimônia de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A solenidade foi realizada no Salão Nobre do edifício sede do Tribunal. Para abrir a cerimônia, o tenor Jean William foi convidado para fazer o hino nacional. Música O novo corpo diretivo estará no comando do Tribunal até o ano de 2014. Por votação dos desembargadores, foram eleitas no dia 1º de agosto. Maria Doralice Novaes é a nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Silvia Devonald é a vice-presidente administrativa. Rilma Aparecida Emetério é a vice-presidente judicial. Anélia Lichum é a nova corregedora regional. Pela primeira vez na história do Tribunal, a nova gestão do TRT da 2ª Região é composta apenas por mulheres. Para elas, há muitos desafios pela frente no maior tribunal trabalhista do país. Tenho para mim que o fato de as quatro estarem agora na administração só significa que os novos tempos chegaram. Porque concorríamos à presidência vários homens e várias mulheres. E os nossos eleitores resolveram escolher quatro mulheres. Significa que o tribunal realmente já mudou de ótica em relação à mulher. A nova presidente do TRT da 2ª Região, Maria Doralice Novaes, nasceu em São Paulo. É formada em Direito e pós-graduada em Direito Processual Civil. Ingressou na Justiça Trabalhista em 1981. E hoje atinge o maior grau da carreira. Como é que deve ser essa nova gestão, esses próximos dois anos? De muita transparência, de muita democracia. Pensando basicamente na atividade fim da magistratura, que é a entrega da prestação judicial de forma célere. Mas, além disso, com muita transparência, mas também com muita importância ao magistrado. A vice-presidente administrativa, Silvia Devonald, é natural de Igarapava, interior de São Paulo. Desde 1970, está na Justiça do Trabalho. Faremos uma administração coesa e espero que consigamos fazer com que todos os processos andem num ritmo bom e que tragam soluções boas para todos. A vice-presidente judicial, Rilma Aparecida e Metério, é mineira, da cidade de Caxambu. Mestre em disciplinas do trabalho, sindicais e da segurança social na Universidade dos Estudos de Roma. Para ela, a aposta é na informatização. Principalmente porque nós temos ainda muitos processos para serem digitalizados. Depois, o desafio é enfrentar as questões das categorias profissionais e das categorias econômicas de uma forma que eles possam sair harmonizados e solucionando as questões que nos trazem. A Corregedora Regional, Anélia Lixum, é nascida na capital paulista. É formada em Direito na Universidade de São Paulo. Também tem mestrado na área de Direito Civil. E por muitas vezes, já atuou no Tribunal Superior do Trabalho por convocação. Realmente, trata-se de um cargo de execução difícil, nós todos sabemos, mas que eu pretendo, juntamente com a contribuição de toda a direção, levar a cabo com brilhantismo, porque eu acho que essa nova direção feminina conseguirá, sob o comando da doutora Duralis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto